Você conhece a euphorbia aeruginosa? Se não, vem acompanhando esse vídeo que eu vou estar falando sobre ela e ensinando vocês a cultivar essas plantas. Mas antes, eu chamo vocês a estar se inscrevendo nesse canal, deixando seu like e compartilhando o vídeo, porque isso me estimula a estar trazendo mais conteúdos para vocês. Bora lá? Bem, gente, essa plantinha aqui, linda, maravilhosa, perfeita, é a euphorbia aeruginosa, tá? Ela é uma planta que pertence à família das euphorbiaças, tá? Que teve como principal característica o quê? Duas características que são principais dela. A presença de acúleus, que são estruturas similares a um espinho, não são espinhos, tá? Que geralmente são dispostas em pares, em dois. E também a presença do látex, tá? Que é uma seiva modificada, tá? Uma seiva leitosa, que inclusive é tóxica. Então você, quando for mexer na sua plantinha, evita estar dispassando a mão, deixando ter contato com a pele, com os olhos, com os seus narizes, com os seus ouvidos, né? Porque é perigoso, tá? Por ser tóxica, pode estar dando uma inflamação ou até algum problema de pele, tá? Então tem que ter um certo cuidado na manipulação da sua planta. Então, a euphorbia aeruginosa é uma planta nativa da África do Sul, tá? Ela é uma planta de continente africano e, consequentemente, ela se torna, sim, uma suculenta devido à sua estrutura e clima árido, tá? Ela é uma planta considerada de sol pleno, tá? Mas você pode estar cultivando só sol mesmo. Só não pode deixar ela pegar muita sombra, tá bom, gente? Porque ela, em meia sombra, ela começa a estiolar. A característica, assim, bem interessante desse tipo de euphorbia aqui, dessa espécie, é que ela possui uma coloração azulada, muito bonita, que faz um bom contraste com seus acúleos, que são vermelhos, e com suas flores, que são amarelas. As flores dela não têm tanta ornamentação, assim, porque elas são pequenas e não são tão chamativas. Mas quando ela está toda florida, se torna um efeito muito, muito, muito bonito, muito bom para o paisagismo. Ela é uma planta de substrato drenável, tá? Como qualquer outra suculenta, ela precisa de mistura de solo rica, rica, rica em materiais que transformem, assim, esse substrato em uma mistura bem drenável, tá? Você pode estar utilizando carvão triturado, usando pedrisco, perlita, qualquer substância, qualquer coisa que você achar por aí, que seja de fácil acesso, que consiga estar fornecendo essa drenagem para o substrato dela. Ela também aprecia uma certa quantidade de matéria orgânica, tá? Então você pode estar utilizando qualquer composto orgânico que você tem aí, misturado no substrato dela para estar nutrindo ela. Ela é uma planta de crescimento, sim, um pouco lento, tá? Mas ela é de muito, muito fácil cultivo. Dificilmente você vai ter problema com ela. Ela é uma planta que eu não tenho problema com ela, nunca tive. E assim, o crescimento dela, embora seja lento, ele é vigoroso, tá? Essa, por exemplo, aqui, ó. Ela já está começando a encher de brotos aqui e está muito, muito bonita. O plantio dessa euphorbia, ele tem que ser feito em um vaso sempre com furo, gente. Pelo amor de Deus, não vai enfrentar de tacar num vaso sem furo que você vai estar matando a sua planta, né? Apodrecendo ela. Ela, como qualquer outra suculenta, ela gosta de regas espaçadas, tá? Você não precisa estar molhando ela direto. Embora essa em específico curta um pouquinho mais de água, o recomendado é você sempre estar fazendo a rega nela depois que o substrato começar a secar, tá? Quando estiver quase terminando de secar, você pode estar fazendo uma rega nela, tá? Ela é, assim, bem tranquila, bem empurradona mesmo, gente. Você pode sapecar ela em qualquer canto do teu jardim que desde que pegue sal, ela se vira. Uma coisa muito, muito interessante dessa planta aqui é que ela pode ser trabalhada como um bonsai. Ou seja, com um trabalho de poda, né? De um certo cuidado, você pode transformar a tua euphorbiazinha em uma mini arvoreta. Como, por exemplo, essa daqui. Essa daqui eu não estou fazendo trabalho de bonsai, mas a gente pode ver que nessa parte daqui de baixo ela já começa a estar uma lignificação. Que lignificação, basicamente, é esse processo de um tronco ficar maduro, de um caule ficar maduro. Por exemplo, uma árvore, quando ela é pequenininha, o galho dela é bem verdinho, bem molinho. Depois que vira um tronco, né, fica rígido, fica uma cor geralmente amarronzada e tudo mais. Esse processo se chama lignificação. Ela é uma espécie que também fica lignificada nessa parte de baixo. Então, com podas e com cuidado, você pode transformar essa planta em um mini bonsaizinho também. Sobre a propagação, é uma planta que pode sim nascer por sementes, mas as sementes delas são muito pequenininhas. Aqui, ó. Aqui eu tenho algumas florzinhas, gente. E, às vezes, se você conseguir fazer uma polinização, você consegue algumas sementinhas. Só que as sementes delas são muito pequenas e acaba que não é um método tão eficiente por demorar bastante a muda vindo através da semente. Então, o melhor meio de você estar fazendo muda dessa reforma aqui é através do corte, né, da estaquia de galhos. Vou fazer aqui uma aqui pra vocês verem, gente. Aqui eu tô com a tesourinha, olha só, bem bonitinha, maravilhosa, que eu sempre uso aqui. Aí, pra fazer a muda dela, gente, é só bem simples, tá? Tá higienizado, beleza, aqui, pipi, pô, pô, pô. E eu vou fazer um corte aqui, ó, gente. Um corte limpo. Você quiser estar utilizando uma faca, você pode, tá? Porque a tesoura, ela dá uma mastigadinha. Mas essa planta aqui, ela é tão de boa, tão de boa, que ela nem sofre tanto. E que nem eu já disse pra vocês, gente, olha só, ela escorre a seiva assim, gente. Ó, esse aqui é o látex. Tem que ter muito cuidado com a manipulação dela, porque além dos acúlios que podem te espetar, ainda tem esse látexizinho aqui. Eu vou tá fazendo aqui, ó, uma poda nela. Geralmente, sim, cortes diagonais, tá? Pra esse caso, acumular um pouquinho de água, né? Não ter problema de apodrecimento. Quando o corte é feito na diagonal, dificilmente ele vai juntar muita água ao ponto de eu conseguir estar apodrecendo a planta. Então, assim, o melhor meio de cortar elas assim é tudo na diagonal. Eu vou podar elas aqui, todas, tá, gente? Quando você for fazer qualquer tipo de poda nas suas plantas, assim, é interessante você fazer a poda em todos os galhos. Se o galho estiver muito pequenininho, só faz só no biquinho dele, tá? Por quê? Quando você faz a poda, né, você elimina o meristema apical, que é a gema, né? O meristema apical, ele tem uma dominância sobre as gemas laterais, sobre todas as gemas. Ele é o mais forte. Então, entre crescer para as gemas laterais, a planta prefere crescer por apical, em vez do lateral. Então, quando você corta a planta e deixa uma geminha, né, um galinho só, esse crescimento que seria para vir uma nova brotação, em vez de ser dividido, melhor distribuído, vai focar só naquela gema principal. E acaba que não vai ter uma brotação com tanto efeito, não vai ter tantos brotos. Então, para evitar que tenha esse desvio de preferência na tua planta, é interessante você estar fazendo, sim, toda a poda de todos os galhos, né? Ó, por exemplo, essa daqui, ó. Podei todos os galhos aqui, tudo bonitinho. E agora o brotamento dela vai vir muito, muito legal. Agora, essas aqui, gente, o que eu faço? Estão muito grandes, né? Se você quiser plantar assim, você já pode plantar desse tamanho. Mas, eu prefiro eu fazer uma podinha assim, ó. Eu costumo cortar assim, mais ou menos no tamanho de um dedo, e plantar elas assim, tá? Lembrando, não pode plantar de ponta cabeça, tá? Eu vou no quarto delas do jeito certinho, com a ponteira para cima, porque se você plantar ela de cabeça para baixo, pode dar problema. Aí, depois que você... Ah, me furei. Depois que você cortar ela, você não planta em seguida, tá? Você espera ela cicatrizar. Aí, varia de clima para clima. Tem lugar que cicatriza em três dias, tem lugar que cicatriza em seis. Varia muito. E dá umidade. Se tiver muita umidade no seu ar aí, na sua época do ano, na sua estação, é recomendado deixar mais dias ainda, tá? Sempre deixando ela cicatrizar em lugar iluminado, bem arejado, sem muita umidade, tá? Bem sequinho. Que aí, depois que você deixar cicatrizado, você já pode estar fazendo um plantio em um substrato adenável, tá bom? E antes dela soltar as raizinhas, não é legal você deixar muita água, tá? As regas dela, enquanto não tem raiz, não tem que regar muito, não, tá? Se ela não tem raiz, não tem o que aproveitar. Bem, gente, depois que eu corto aqui, pelo menos no meu cutigo, eu noto que aqui na minha região está mais certo quando você utiliza essa técnica aqui, ó. Se pega um potinho 11, né? Pode ser o 6 também, mas aqui já que é vários galinhos, eu uso o 11, que cabe mais. Ó, eu pego elas aqui, ó, tudinho, com muito cuidado, vou amutuando aqui, tudinho, ó. Uma do lado da outra, e eu coloco aqui dentro, ó. Aqui você tem que sambalhar muito, tá, gente? Porque os acolhos dela, né, furam a gente, então tem que ter um certo cuidado, que é uma luta de cabo de guerra. Aí eu deixo aqui, coloco aqui no meio das outras, eu deixo ela no cantinho dela, que aí depois que ela ficar atesa, inclusive, pode até começar a enraizar aqui, sem nada. Por quê? O escuro, no caso das lentas, crassos laciais, eles estimulam o enraizamento. Por exemplo, debaixo da terra, é escuro, não tem contato com iluminação, é onde a gema vai acordar pra soltar raízes. Se ela ficar no claro, a tendência dela é não soltar raiz, né? Pode acontecer? Pode, mas geralmente a suculenta entende que o quê? Quando ela tá próxima do solo, no escuro, é próximo do substrato, ela solta raiz, entendeu? Então nesse meio aqui, você é bem securo, porque se você coloca ela na terra, no substrato, sem raízes, você pode até apodrecer ela, né? Porque fica muita umidade, muito acesso a bactérias, a fungos, e como ela não tem nenhuma raiz, ela não vai absorver tanta água. Então é necessário fazer esse processo assim. Uma característica do cultivo dela também, no quesito de regiões, é que ela se dá muito bem com regiões quentes, tá? Regiões frias, congeadas, muita chuva, muita umidade, ela costuma não se dar tão bem assim, enquanto seria um ambiente quente. Mas ela é uma planta extremamente resistente, então ela se dá bem também, em vários climas. No caso desses que possuem alta umidade, né? Muitas temperaturas baixas e tal, acaba que ela sofre um pouco mais, mas mesmo assim, ela aguenta assim, tranquilamente, tá? Pra ela dar algum problema mesmo, realmente em temperaturas muito, muito abaixo, com geadas e lugares que tenham uma umidade tão alta, tão alta, tão alta, que qualquer cortezinho que você pode estar fazendo, apodrece. Mas geralmente, essas questões de ambiente com alta umidade, não é muito comum aqui no Brasil. Vai mais pra regiões assim, muito... Muito pantanosos, né? Onde geralmente o pessoal não costuma ter esse cultivo de suculento de carne. Mas e aí? Gostou de conhecer a euforbia aeruginosa? Você tem ela no seu cultivo? Me diz aí o que você achou dela. E se você não tem, eu recomendo que você comece a já adquirir a sua, porque ela é maravilhosa. Até mais!